bom olá pessoal eu voltei porque não tinha outro jeito e faz eu fiz com repetir uma vez agora eu vou repetir de novo porque que aconteceu aqui gente olha olha que encrenca interceptação aqui de novo tá e como repetir com a cora de uma vez repetir de novo então ele já usar como coringa vai quando a coisa apertar demais eu vou usar a cora gente desculpa que repetir com a terceira vez ai meu deus do céu é complicado porque assim falta só essa parte aqui e justo esse mapa que é medonho e assim desculpa gente eu tentei não usar a cora mas deixa o seu likezinho antes de mais nada tá porque a gente vai ganhar uma outra tatuazinha lembra eu ganhei uma tatuazinha aqui liberando o nosso mercúrio e vamos agora fazer aqui vamos ver se consigo melhorar um pouquinho né vamos pensar aqui comigo vai a gente deixa o like vim aí da build é você já está aqui deixe bom seguinte que eu fiz aqui ó ai meu deus do céu eu é a mesma vida da outra a gente que é com alcance aqui eu tentando pensar que eu posso fazer porque está ficando difícil bom o seguinte para facilitar a coisa deixa a coisa mais tranquila vamos fazer o seguinte o que você vai fazer então vamos fazer um vídeo um pouco diferente do outro tá essa vida aqui ela é full alcance e duração que está usando aqui vou repetir só para poder marcar no vídeo tá então dando strength 45% de habilidade de alcance estamos usando aqui mais algo riche ou mais sempre de alcance beleza temos aqui também o mais um alcance com esse isso aqui vai conseguir na lua tá gente nas missões de opa desculpa lá dos cofres prime flow se você não tiver você pode estar usando também um flow normal um strength eu coloquei aqui para gastar um pouco de mana tá porque tá osso aqui tá osso tá bom beleza e o overstanded para dar mais alcance e menos força então a gente não precisa com força nessa build beleza alcance 180 duração 169 eficiente 130 que que a gente vai fazer aqui gente presta bem atenção eu vou usar vou usar minha núcleo para matar na verdade nem usar núcleo né vou deixar núcleo aqui beleza tá aqui ó com dupla radiação corrosivo dá pausa depois no vídeo para acompanhar beleza showzinho tá porque como que acontece a missa essa missão aqui é a mesma da outra interferência tá nem vou usar minhas ao que a gente vai fazer aqui de diferente vamos lá pra gente acompanhar eu vou fazer um espectro espectro não tenho nenhum de não tenho nenhum ou pode ter mais uma opa uma lata vou dar para vender já são 130 140 platina vamos lá fazendo o seguinte eu não tenho que o espectro vou criar o 2 aqui ó vou o que acontece como eu tô usando agora a nossa gente isso aqui é o seguinte o cancela deixa eu sair aqui ó isso aqui você consegue o espectro fazendo missões de resgate só aproveitar porque às vezes só esquece né aonde você consegue o diagrama de espectro vem cá eu não sei se vai ter né mas você vai clicar aqui ó nessas missõezinhas aqui tá sabotagem defesa interferência defesa vai ter o resgate tá uma missão de resgate ela vai dar aqui é requerente a gente não é uma missão normal a missão de resgate resgate te dá um diagrama beleza então você vai criar o seu o seu espectro lá que ajuda demais tá você vai vir aqui na sua forja beleza e vai colocar aqui espectro 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 o espectro quanto mais forte ele for mais próximo do da realidade ele é certo aquele que esse aqui é fraquinho então você vai gastar é polímero dano esporo restos e pacote de liga metálica beleza vou construir aqui um tá como o que você faz se monta uma build de você vai montar a sua proteia certo e aí você vai aplicar beleza como já montei já montei minha proteia anteriormente então vou só preservar aqui vá eu consigo a proteia porque que vou usar proteia como espectro aquele excelente ela me dá mana me dá munição e me dá vida show como eu vou tá com deficiência de mana na missões de interferência isso perceberam que na missão no vídeo anterior eu sofri muito tá e aqui já fazer o que a gente vai fazer o que aqui a gente vai conseguir fazer com mais facilidade eu acho isso aqui tudo e assim tem missões que está complicado eu tô tentando trazer assim o que falta para jogar barulho que croma em bergara heros mag nesa nix o berum trinchi uisp e proteia você viu que está difícil o que sobraria fazer interferência não vejo como fazer com esses bichos isso aqui entendeu então eu tive que apelar eu tive que apelar do jeito bom vamos colocar aqui o que tá o que vou chamar o espectro tá lembra o espectro 1 e o 2 certo 1 e o 2 que eu já queria eu tenho todos os espectro tá olha você tem 5 que tem 50 eu vou usar só um aqui tá porque o meu 1 também é proteia então 1 e 2 eu fiz a proteia esse é um fraquinho tá tá aqui a proteia porque a proteia ela vai soltar uns espigão aqui ó deixa eu ir lá primeiro lá que vai me dar mana mana e munição agora é o seguinte nem nem sei como fazer direito gente esse mapa é novo entendeu vamos lá e vou fazer aqui ó vou pegar primeiro aqui nesse aqui ó vou pôr aqui tomar conta desse aqui ó pra puxar bem ó e eu acho que vou jogar um aqui e um lá na outra ponta e tentar ver o que eu faço na outra lá tá vamos ver vamos lá eu vou fazer o seguinte aqui ó ixi precisava pegar algumas para essa ponta aqui ó vou pôr essa ponta aqui tá e ruim esse mapa tem andar eu não sei como virar lá entendeu enquanto isso a proteia tá no... cadê a proteia? cadê você peste? vem aqui me dá mana e vou pegar no meio ali ó peraí nossa esse eu me perdi aqui ó ali ó oh shit tá difícil aqui né esse vai ser mais difícil aqui porque eu só tenho dois lugar pra puxar né vamo ver como a gente não tá nem a gente não edita a gente ai peste ai peste 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 acabou ali né acabou ali ó ah tem que tomar conta isso aqui da outra também tá ouça hein eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi aqui eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi isso aqui no meio primeiro deixa eu pegar esse aqui no meio primeiro esse aqui tá meio assim esse... esse é um mais fácil de eu... vou pôr aqui o que que eu faço? tá vamo lá nossa vou usar muito voz de dash aqui gente ai eu tô me perdendo eu fiz voz de dash cair Essa torre está nossa agora. Vou voltar aqui de novo e jogar lá embaixo o 4 e vamos aqui tentar... Tô querendo pegar o D, meu Deus do céu, cadê o D? Nossa, que peste de mapa. Aqui, aqui, aqui. Isso de mana, mana, mana. Não vou aqui primeiro. Tudo bem, tamo na frente, mas tava uma briga feia, hein? Ai, nossa. Vou jogar aqui, ia jogar um aqui. E tomar essa aqui. Tá osso aí, gente, tá osso, tá osso. Tô tentando, tô tentando, juro que tô tentando. Tem ali, ó. Esse aqui... Vamo lá. Esse aqui... Não é pra cima? É pra cima. Aqui, ó. O que tem aqui? É um raio? Não, ainda vem essas peças, ainda, pra ajudar. Nossa, tanta coisa... Não, é aí. Acabou o que eu tô vendo ali, gente. Você tá na osso ali. O que eu tô me atrapalhando mais que tem isso aqui, sabia? Oh, mas... Não, veio o sindicato ainda. Que beleza. Calma, gente, calma, 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 que eu tô tentando... Qual que é? O B aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, ainda... Ah, e veio o nullifier. Travar você com dois. Não tenho mana. Cadê a proteia que não me dá mana? Oh, mais chit. Vai proteia, gente. Me dá mana proteia, por favor. Cadê suas mana? Me ajuda. Tô vendo, filho. Tô tentando, filho. Mas tá... É isso aqui, né? Cadê, 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 cadê. Esse maldito aqui. Tem que matar essa peste aqui, ó. Tô precisando de mana. Não tem mana. Rapaz, tá foço, hein. Vai proteia, mana. Você veio o sindicato junto também. Primeira idade, socorro. Cadê, mana? Falta 12 segundos vou ter mana aqui. Que desgraça. Não, ainda veio isso aqui pra... O 37, vai, 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 vai. Não, ainda não... Ah, maldição. Tô tentando, tô tentando aqui. Eles não tendo que tomar a minha área. Não tô tentando... Vai proteia. Me dá mana. Meu Deus do céu. Tá conflito aqui. Eles não podem tomar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai pra lá. O bicho veio junto. Não, ainda veio isso aqui, ó. Tá osso, tá osso, tá osso, tá osso, tá osso. Eu sei que tá osso. Meu proteia, me dá os seus brotos. Eu sou maldista. Eu tô precisando de você aqui. Tá, mas eu não posso perder isso aqui, né. 96. Não tem mana no chão, não tem nada. 97, mas... Aí, joguei aqui, ó. Vamos lá tomar conta de força do meio aqui, ó. Que dificuldade, gente. Jesus... Proteia, você tá despedida, essa maledita. Cadê as porcaria das tuas bagulho que você... Eu vou te chutar por sua bunda, sua maldita. Cadê a porcaria? Eu te contratei. Isso é indústil. Você vai tá despedida. Você vai embora, sua maledita. Tá doida, bichinho no bom de vaca. Tá, você vai ver o que eu vou fazer. Onde que eu tenho aqui? Oh, esse negócio aqui, ó. Ah, deve ver o sindicato, gente. Rapaz. Olha onde ela jogou o bagulho. Ai, sua maledita, eu vou te expulsar. Gente, aqui, você vai lavar louça o dia inteiro hoje. E amanhã também. Essa maldita. Que bichinha... Nossa, peste. Deixa... Deixa esse pagamento. Pira bem isso aqui junto. Ah, pô. Cadeira demais aqui. Eu tenho que matar os bichos daí? Não tenho? Vamo lá. Nem lembro mais. Vamo lá. Rapaz. Tava difícil, hein? Vou pegar os dois aqui, pra ver se vai mais bicho. Eu tenho que matar um certo tipo de bicho, né? Agora é a mina mana. O bicho pegando lá, tomando piabada lá. Essa peste não tava fazendo nada. Imagina, gente, que eu fosse vir com... Sei lá, com outro bicho. Essa proteia. Olha só, cem, cem por cento ali ficou... Fiquei lá no osso ali. Cadê? Vem cá, chama os seus amigos lá. Vai, chama. Tem que matar, né? Cadê? Não, ainda vem o cara trazendo o bagulho dele lá. Vamo matar aqui, um por um. Fala, proteia. Cê vai querer matar aquele bicho lá, né? Tá bom. Que quer aquela moedinha? Aí vem o bicho da moeda. Vem cá, você também. Vem cá da moeda. Bicho, ele... Nossa, o bicho aguenta porrada pra caramba, hein? Fala, proteia. Precisei me proteger essa peste. Poxa, ele não fica preso não. Vai com uma moeda, né? Ah! Tchau! Que dificuldade! Que dificuldade! Bom, aqui... Se eu não me engano, gente... Eu ganhei alguma coisa aqui. Ele tá falando alguma coisa aqui? Eu ganhei uma coisa aqui. Que foi uma... Que sofrimento, meu Deus do céu! Ai, sozinho tá difícil. Vamo lá. Eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei alguma coisa? Aí! Mais uma outra. Anexo lá. Um percurso forjado! Muito bem, entendo. Você arrebentou! Êêêêê! E que eu fiz sequência. Por isso eu tava falando. Bom, com o símbolo de sua dominância sobre o Paleta Vênus, aceite esse item para mostrar aos demais que você está pronto para o que deve é ao seu caminho. Mais ou menos! Pronto! Esses itens foram entregues ao seu inventário. Ele me deu o que, gente? Me deu o percurso de aço de Vênus. me deu isso aqui, eu vou trocar por algumas coisinhas, mas deixa quando a gente finalizar tudo a gente gasta, tá, e deu também outro isso aqui, tá, então o importante é nosso aqui, nós temos agora nossa outra estatuazinha, porque é pequenininha, podia ser um pouquinho maior, né, estamos aqui, ó, eu vou colocar tudo aqui, gente, ó, tá aqui o nosso bagulhinho ali, será que cabe tudo aqui nessa mesa, vamos colocar, vou apertar ESC aqui, vamos vir em equipamentos e vamos vir aqui em orbital, e decoração, o que eu fiz aqui, em orbital, e decoração, vamos lá, vou pôr aqui do lado aqui, ó, beleza, é até pequenininho mesmo o negócio, e ganhamos esse aqui, isso aqui, opa, até que dá pra colocar pra cá, marcar, e, 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 vamos jogar aqui, ó, não só lá aquele decorador, mas, isso, bom, a gente tem aqui, ó, show, né, deve ficar bonitinho nessa mesa aqui, ó, cada planetinha aqui, ó, vai ser legal, hein, vou pôr só nesse encanto aí, será que eu vou colocar isso aqui, vamos colocando aqui, ó, show, né, Então, então, a gente vai vir aqui pra finalizar nosso vídeo, opa, desculpa aqui, ó, né, então, nós temos aqui uma decoração, que legal essa decoração aqui, né, então, temos aqui, fechamos já Vênus, com isso, fechamos Vênus e fechamos Mercúrio, o que temos pra hoje, o que temos pra hoje, temos aqui uma escavação, e também temos aqui um terminal de Marte, o terminal, vamos fazer com ela, só pra ver se, acho que dá, né, porque, agora, já estamos aqui, já vai no terminal aqui, já libera o terminal e vamos pra cima lá, Vamos lá, aqui fazer o que? Jogar o 2, não sei quem vai ser, e PTK, vamos apertar ESC aqui, vamos lá, dei uma cola aqui, vamos lá, quem que é? Jogo o 2 aqui, quem que é você? Ah, espectro do Frost, é, Frost, o bricho é bravo, ó, oxe, não vai morrer não? Mas, por que? Ah, toma aqui, Frostzinho, toma bala, 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 bicho bravo, hein? Toma, toma, tá com soninho? Toma, vai, vai, recarregou? Oxe, não vem com esse elo na, maldito, olha, bicho, taken, rapaz, e vê tem bala aqui, olha, me congelou, ó, 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 ai, pesto, Ah, maldito. Ah, é? Eu tô com uma arma errada? Tô não. Calma, toma dois, só dois você... Não, deixa ele acordar, não, deixa ele acordar não, que bicho vai pegar. Toma dois de novo. Fica quietinho aí. Dome nenê, dome nenê, que lugar vem pegar. Papai, tu não arruma, vou levar a camisar. Dome nenê, dome nenê, vamos... Ai, se eu fizer, papai na roça fã. Dome nenê, dome nenê, dome nenê. Pai, tu na roça, eu vou levar a camisar. Dome nenê, dome nenê, dome nenê. Ah, ave maria, cora. Bicho brabo. Eita. Rapaz. E vocês, suas gataiadas, vocês não vieram nem me ajudar, hein? Ah, malditas. Mas tudo bem, deixa que eu vou comer ração da pior qualidade essa semana. Eu tô aqui batendo no bichinho, vocês nem me ajudaram. Hmm. Bom, liberou um terminal aí. E vamos seguir aí com o nosso percurso de aço. Que tá começando a ficar porradeira aqui, viu? Nem é que eu fico com a cor pra segurar esse bicho aí. Me congelou. A faquinha tira um coca do bicho. Beleza, gente? Então, estamos aqui no nosso percurso de aço. Finalizamos mais uma... Uma parte aí. Isso vai ser longo, gente. Meu Deus do céu, hein? Eu fico imaginando lá pra frente. Ixuuu. Vai vir coisa pesada por aí, tá, gente? Bom, deixe seu like e seu joinha. E fizemos... Agora eu liberamos aqui pra fazer Marte. É uma longa história. E tudo solo, hein, gente? Faz comigo. Faz sozinho não que eu mais fãs. Faz. Você tá rindo na minha cara, né? Imagina que você tá rindo. Que sofrimento. Mas deixa o likezinho, pessoal. Até amanhã e... Valeu! Fui!